17º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade em Fortaleza, Ceará, ano de 2023. Auditoria clínica em polifarmácia. Intervenção em idosos domiciliados de equipe de saúde. Autores Nilo Guerra, Lorena Miranda e Bianca Laine. Todos vinculados ao Programa de Residência Médica e Medicina de Família e Comunidade do Hospital Metropolitano Adlon Berens em Belo Horizonte, Minas Gerais. A polifarmácia, caracterizada pelo uso crônico de 5 ou mais medicamentos, mostrou-se fator independente de desfechos negativos em saúde, principalmente entre a população idosa, aumentando, por exemplo, as taxas de re-hospitalização em 30 dias em mais de 3 vezes, incrementando em 21% a chance de quedas da própria altura. Na Atenção Primária de Saúde de Belo Horizonte, a estimativa é que 57% dos idosos estejam em polifarmácia. O objetivo desse trabalho foi realizar auditoria clínica em pacientes idosos domiciliados de uma equipe específica de saúde da família, com a intenção de aplicar uma intervenção em polifarmácia. Os pacientes elegíveis para essa intervenção cumpriram os seguintes critérios de inclusão. Ter seu cadastro regularizado na equipe de saúde da família, estar em modalidade de atendimento domiciliar, ter 60 anos ou mais, estar em polifarmácia e ter a nossa equipe como sua equipe de saúde principal e coordenadora de seu cuidado. A intervenção foi composta por a elaboração de um projeto terapêutico singular para cada paciente. Esse projeto foi feito por meio da revisão de história clínica de cada indivíduo, através do acesso a seu prontuário eletrônico, através da revisão da indicação de cada medicamento utilizado, de acordo com cada comorbidade específica, e também pela revisão do perfil de segurança de cada medicamento, segundo critérios de segurança explícito, como os de AGS e BIRS. Já sua implementação foi feita através de visita domiciliar, a qual foi guiada pela utilização do método clínico centrado na pessoa, onde esse projeto terapêutico singular foi apresentado para o paciente, para que, em modelo de decisão compartilhada, ele optasse em quais modificações prescricionais acataria, havendo, ao final, a aplicação de um projeto terapêutico singular ajustado às suas escolhas. Dos 43 pacientes em modalidade de atendimento domiciliar da equipe, 10 deles cumpriram todos os critérios de exclusão, excluindo-se os demais 33. Com a elaboração do projeto terapêutico singular, avaliou-se que 5 dos 10 pacientes incluídos estavam submetidos a uma espécie de polifarmácia adequada, na qual haveria indicação clínica robusta para que fosse mantida pelo menos 5 medicamentos. Já para os demais 5, havia uma possibilidade teórica de que ele saísse dessa polifarmácia, uma vez que ela era constituída por medicamentos mantidos em contexto de cascata e atrogênica, falta de revisão clínica de condições de saúde transitórias, ou a falta de repactuação sobre o suporte clínico necessário para aquele indivíduo. Após a intervenção, observou-se que todos os pacientes incluídos no estudo se beneficiaram da intervenção, uma vez que houve desprescrição de medicamentos inapropriados ou fúteis, houve a substituição de medicamentos potencialmente inapropriados, ou pelo menos a diminuição de suas doses e a otimização de medicamentos apropriados. Dos 5 pacientes que estavam passíveis de sair de polifarmácia, 2 deles conseguiram sair ao término do estudo.